Capitão Wagner O clima é de festa, eu já sinto acontecer Capitão Wagner é por mim e também é por você Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou de Wagner Tenho certeza que as coisas vão mudar A nossa gente é uma galera animada Diga tchau pro sofrimento, é 4-4, vem mudar A nossa gente é uma galera animada Diga tchau pro sofrimento, é 4-4, vem mudar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou de Wagner Tenho certeza que as coisas vão mudar A nossa gente é uma galera animada Diga tchau pro sofrimento, é 4-4, vem mudar A nossa gente é uma galera animada Diga tchau pro sofrimento, é 4-4, vem mudar O homem tem preparo, viajou por todo o estado Cidade por cidade pra mudar o que tá errado O clima é de festa, eu já sinto acontecer Capitão Wagner é por mim e também é por você O clima é de festa, eu já sinto acontecer Capitão Wagner é por mim e também é por você Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou de Wagner Tenho certeza que as coisas vão mudar A nossa gente é uma galera animada Diga tchau pro sofrimento, é 4-4, vem mudar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou de Wagner Tenho certeza que as coisas vão mudar A nossa gente é uma galera animada Diga tchau pro sofrimento, é 4-4, vem mudar A nossa gente é uma galera animada, diga tchau pro sofrimento, é 4-4, vem mudar Ô meu, não vou cair no mesmo papo de sempre não, os cearense quer mudança Quando me perguntaram quem é o meu governador, tu já sabe né, é 44, é capitão Wagner pra governador